Recebendo hoje em nossos estúdios, Dom Henrique Soares da Costa, Bispo da Diocese de Palmares em Pernambuco, que gentilmente acolheu o nosso convite para falar de temas importantes na vida da igreja. Dom Henrique, muito obrigado, seja bem-vindo. Hoje ter uma opinião contrária à prática homossexual é vista como preconceito e crime, e isso intimida muita gente, que é contra a ideologia de gênero a se posicionar. Como os cristãos devem se colocar nessa questão de forma que não sejam omissos nem desrespeitem ninguém. Reinaldo, é um prazer estar aqui, estar conversando com você. Veja, primeiro são duas coisas independentes, ideologia de gênero e a questão homossexual. A questão homossexual é muito simples, pesa em toda essa discussão. A prática homossexual não pode ser moralmente aceita do ponto de vista da nossa fé cristã, ponto e basta. A igreja pode mudar isso nem que quisesse. A escritura é a regra de fé. A escritura lida na tradição apostólica e a tradição apostólica é essa. Deus os criou homem e mulher, um para o outro, somente na relação homem-mulher, uma relação no amor, aberta à vida, com o gosto de perenidade, é que o sonho de Deus se realiza. Aí vem as pessoas, as pessoas com seus problemas, com suas feridas, com sua subjetividade. As pessoas que são homossexuais merecem todo o nosso respeito, todo o nosso acolhimento e o respeito pela opção que elas fazem do que fazem com a sua homossexualidade ou com a sua heterossexualidade. Então, uma coisa é a norma, uma coisa é a regra moral, outra coisa é as pessoas e se respeita as pessoas. A grande novidade é isso. A igreja chama atenção para a subjetividade das pessoas, o caminho das pessoas. O Papa Francisco alerta que a gente deve acompanhar, discernir, mas o princípio, a vontade de Deus não se muda. Quanto à questão da ideologia de gênero, aí é uma questão afim a esta questão, mas não é a mesma. É desconstruir aquela visão de que se nasce homem ou se nasce mulher. É querer, numa maldita engenharia social, reconstruir o ser humano, o que na verdade é deturpá-lo, é destruí-lo. E aí a gente tem que dizer não, de modo algum. E pessoas que têm um problema sério de conjugar sua corporeidade com sua percepção da própria sexualidade, isso são questões a serem acompanhadas caso por caso, vendo se a pessoa é cristã, se não é, que ideia tem da sua fé, que ideia não tem e que passos deve dar. Mas não se pode, em nome de uma minoria e de exceções, fazer um patrulhamento e determinar uma maioria. D. Henrique, um outro assunto é a questão do aborto. A comissão que analisa a proposta que quer ampliar a licença maternidade e o direito à vida se reuniu na última terça-feira. O texto principal já foi aprovado no começo do mês. Agora só falta a aprovação dos destaques, que são as mudanças da proposta. Votação que ainda não tem data para acontecer. Como é que o senhor avalia este embate no Congresso Nacional? Veja, o aborto, ele é sempre um mal. Isso não há dúvida, porque a vida, ela começa no momento da concepção. Meu caro amigo, se não for no momento da concepção, em que momento começa uma vida humana? Nós somos seres a caminho. Eu estou me humanizando. Você, Reinaldo, está se humanizando. Quando acaba essa humanização? Na hora da morte. Aí a gente entra na eternidade. Se não for no momento da concepção, o momento do começo do meu caminho vital, humano, quando é? Qualquer outro momento é arbitrário, é da cabeça de um, de outro. Então, que a vida começa no momento da concepção, a vida humana, isso qualquer pessoa, usando a sua razão, usando a boa vontade, pode perceber. Segunda coisa, por que a vida humana, assim que espirra para esse mundo, ela é tutelada pelo Estado? E enquanto está no ventre da mãe, pode ser objeto de arbítrio? Não. Ou é humana ou não é. E em sendo humana, sempre deve ter a proteção. Agora, no caso prático, eu acho que o ideal seria, no Brasil, a gente lutar para que as coisas em matéria de aborto fiquem como estão. Para que a gente não comece uma guerra, uma luta que depois seja contraproducente. Eu acho que se poderia, não é, os nossos representantes lutarem para que o ordenamento que temos agora permaneça e não se evolua, não se aumente essa questão do aborto. A população brasileira, graças a Deus, é anti-abortista. E o Congresso deve ecoar a vontade do povo. Sim, e as novas regras para a certidão de nascimento, casamento e óbito começaram a valer hoje. Com essa abertura no espaço da filiação, no documento, que agora poderá ter os nomes de dois pais, duas mães, uma mãe, dois pais e assim por diante. Eu pergunto ao senhor qual o entendimento que o senhor tem a respeito dessa mudança, dessa alteração. Para uma sociedade doida, documentação doida. A documentação, ela espelha o andar da sociedade. Eu não brigaria por isso. Eu diria o seguinte, lute para ter um pai e uma mãe. E você no documento terá um pai e uma mãe. Então, é loucura. Mas espelha uma realidade. É aquilo que a Escritura diz. Sereis como deuses, o demônio disse. E Deus disse, no dia em que fizeres isso, morrereis. É o que a humanidade está fazendo. Morrendo, murchando, enlouquecendo. Você sabe se um cachorro é macho ou fêmea, mas não sabe mais se um ser humano é masculino ou feminino. Você sabe que o céu se produz com um cão e uma cadela, mas agora o ser humano você tem, veja, esse tipo de coisa. Não sei quantos pais, não sei quantas mães, dois pais, duas mães, loucura. Mas aquilo que está lá no papel reflete uma mentalidade da sociedade. É a mentalidade que a gente tem que olhar e tentar, num diálogo franco, sincero, aberto, corrigir, mostrar que isso destrói a sociedade, destrói a família, destrói o ser humano. Dom Henrique, muito obrigado pela presença, por estar conosco aqui. Eu conversei com o Dom Henrique Soares da Costa, ele que é bispo da Diocese de Palmares, em Pernambuco.